Ele, ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Vamos embora, que eu não ver? Ela já não é a minha pequena Que pena, que pena Vamos embora Pois não é fácil refletir Recuperar, recuperar Um grande amor perdido Pois ele era uma rosa Ela era uma rosa E os outros eram manjericão As outras eram manjericão Ele era uma rosa Ela era uma rosa Que mandava no meu coração Coração, coração Eu já não gosto mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Eu já não é a minha pequena Que pena, que pena Mas eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu vou é cantar Eu vou é cantar Pois a vida continua Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinha No lugar do mal Eu espero que alguém vá amar Me dê a mão A mão Ela já não gosta mais de mim Mesmo assim Que pena Ela já não é a minha pequena Que pena Que pena Mas Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu vou recantar Pois a vida continua Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinha No meio da rua Esperando que alguém vá amar Me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já não gosta mais de mim Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Mas eu gosto dele mesmo assim Mas ela não é a minha pequena Ele não é a minha pequena Ela já não é a minha pequena Ela já não é a minha pequena Ela já não é a minha pequena É, mas... Que pena Que pena Ela já não é a minha pequena Mas tem que pena Ela só não é a minha pequena Mas tem que pena Que pena Ela já não é a minha pequena E eu não vou ficar sozinha Que pena Lindo Jorge Benjão